Não dá nem dá pra correr agora, tamo aqui, Barreiras Bahia O profeta Zael, liga dele, olha ele lá E aí irmão, tchau, adeus aí, viu? Tá ficando lá com a mãe, não tem frio Todo mundo com um bucho cheio de carros caçados Olha aí, olha aí Olha aí, irmão Joaquim, olha Como é que tá essa irmandade aqui? É o rão Vem de Barreiras, Barreiras Bahia É nós É na chacra aqui, Domingão, Domingão Domingão, Domingueira